E é isso aí pessoal, estamos indo lá no mercado fazer uma compra e vale lembrar que essa compra não é totalmente só ela que vamos fazer no mês de novembro, ou seja, já fizemos compras esses dias para trás e provavelmente vamos fazer mais compras, né pessoal? Às vezes sempre falta uma coisinha ou outra no meio do tempo aí, no determinado tempo aí de novembro e vamos agora fazer essa compra aí do dia 11, que é essa que vocês vão ver, ok? Mas como eu disse, não é só totalmente a compra do mês inteiro, essa daí, ok? Vale lembrar disso, pois sempre a gente está fazendo aí as compras de reposições aí de verduras, legumes e também de outras coisas que às vezes faltam no determinado mês, então não é só essa a compra do mês, mas estou registrando essa aí do dia 11, ok? E aproveite pessoal, para ver aí um pouquinho da cidade, porque é uma coisa que quase eu não mostro, não é mesmo? Vocês veem aí sempre nos vídeos, mas eu quase não mostro aí a cidade de Paragominas, e aí um pouquinho, registrando um pouquinho deste momento aí de Paragominas, vocês vão vendo aí como é que está aí a nossa cidade. Olha lá quem vem chegando lá na frente lá, as meninas sumiram de preto, quer ver? E também chegando lá na frente lá, as meninas sumiram de preto, quer ver? E também o meu esposo lá, está lá. Sumiu a Sara já, ó, a gente veio comprar, fazer compra no mercado pessoal. Chegaram aí as meninas. Onde vocês foram, meninas? Lá no lugar onde vai tentar arrumar a bateria da? Bicicleta, da Débora. Isso mesmo, a bateria da Débora, não, da bicicleta. Elas acabaram de chegar, pessoal, e estamos aqui. Resultado, vai arrumar ela, vai comprar, o que vai fazer? Ele falou que o mecânico vai lá testar amanhã. Vai testar primeiro. Então, pessoal, primeiro vai testar para ver o que vai acontecer, né? E é isso aí, pessoal. Então, aqui no mercado, para a gente fazer a compra. Olha, gente, ninguém aguenta trazer os fios aqui junto no mercado. É uma pedição. Aquela lá vem querendo escolher as coisas. E aquela outra ali também já não fica atrás. Essas duas aqui, principalmente. Aquela ali está ajudando, está pegando ali. Mas pensa, pensa numa coisa. É desse jeito, trazer fio para o mercado, dá isso aí, ó. Só que quer uma coisa, quer outra, né? Últimos retoques, pessoal, aí. Acabando de fazer a compra. Pão também. E olha aqui, ó. O tanto que esse carrinho está cheio já. E já o da fazenda está aqui. Vai transbordar. Então, são duas, né? Duas casas, né, pessoal? A da fazenda e daqui. E aí, os últimos retoques. E ali está a boniteza ali de pratos ali, de porcelanas ali, né? De... Mãe. Mãe. Bonito preço também, ó. 700 e pouco, pessoal. Não, eu estou falando... Olha aí. De namoro. Olha aí. As bonitezas aí do prata, né? Aqui também, ó. E aqui também de prata, pessoal. Olha aí. Que foi, hein? Olha, gente. Dá coisa de comprar umas panelas dessas, pessoal. Mil e pouco, está vendo? Essa aqui, 900 e pouco, ó. Essa daqui, 900 e pouco. Vamos comprar uma chaleira? Essa aqui, 411. Mais barata, ó. Olha aí, chaleira. O que você faz aí, Beca? Mostra aí. Fecha. É, mas que preço aqui é mesmo? 228 reais. É, nós não vamos levar ela, não. É bonitinha, né? Olha. Essa é mais simples. Olha só, bonitinha. Quando a gente ir lá para a nossa casa nova... Eu já vou lá para frente, viu? Olha aqui, pessoal. Em frente ao mercado aqui. E já está aí, colocando aí... As luzinhas aí de enfeite do Natal. Olha só que bonitinho. Está vendo? E a lua lá, ó. Está bonita lá no céu. Está vendo? Olha lá. Então, gente, aqui... Aqui a gente está aqui em frente, né? Vem. Aí. Ela ali no globinho, né, Sara? Pode vir agora. Olha agora, piscando. É, tem também. Tudo aí iluminadinho aí das plantas, olha. Tudo piscando agora. Tudo piscando. E aí, muito bonitinha, né? Com os pisca-piscas. Está vendo que bonitinho? Muito bonitinho, né? E olha lá, aquela outra lá, a primavera lá. Está muito bonita também, ó. A primavera ali, muito bonitinha. Olha ali. Lindo, né? as piscas bonitinhas, tá vendo? as piscas bonitinhas espera, Sara, não vai não não vai não, Sara pessoal, essa pracinha fica aqui em frente ao mercado que a gente veio fazer a compra, viu? e está muito bonitinha agora, está bem enfeitadinha agora, pessoal, chegou a hora da gente ir embora, viu, pessoal? então, vocês seguem aí com a gente e acompanhem seguindo a gente aí, vendo um pouco mais desta cidade de Paragominas, Pará, pessoal aqui no centro de Paragominas, Pará ah, pessoal, já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo e também deixa um comentário bom aí nesse vídeo, ok? não esqueça, olha aí a igreja presbiteriana tá vendo? pessoal, vocês sabem aí, que vocês que me seguem sabem que estou aí querendo chegar no rumo aos dois K, ou seja, aos dois mil inscritos e você, para fazer parte desse evento maravilhoso, não é mesmo? continua seguindo a gente aí e logo, logo queremos estar aí completando os dois K ou seja, os dois mil inscritos e você faça parte aí desse inscrito que estará ajudando o canal a crescer pessoal, olha uma coisa que compramos aí também para fazer aí um cozido para a gente deixa aí nos comentários se vocês também gostam de milho verde, pessoal então, nós compramos duas bandejinhas que vem cinco e aí vamos cozinhar cinco hoje para nós aí porque a gente está com vontade de comer esse delicioso milho verde, pessoal então, pessoal, mas eu vou ter que colocar mais água não é que a água que eu coloquei não deu então, tem que colocar mais água para deixar mais aí, né? para fazer o cozimento, pessoal colocar sal também, que não pode esquecer do sal, né? porque aqui tem muita água então, tem que colocar o sal aí também para ver se pega um pouquinho de sal nesse milho, pessoal deixa aí nos comentários se vocês também gostam de milho então, pessoal, as compras que nos reserva é esta e a outra, vocês já sabem que é do meu esposo levar para a fazenda está em outro lugar olha aqui o caneco, vou mostrar para vocês tivemos que comprar um caneco, pessoal olha aí o caneco vermelho, está vendo? porque quebrou aqui essa bonitinha que a gente fazia café nela ela deu de quebrar, né, pessoal? e aí, a gente tinha que comprar outra porque como que vai fazer café sem o cabo? não tem jeito e essa aqui é bonitinha, pessoal vermelhinha, olha aí e o tamanho certo também para fazer café a outra preta também gostava muito e bom o caneco só que quebrou a asa, né? essa aqui são as compras da fazenda está vendo aqui? são as compras que vai levar para a fazenda o fardo de arroz ali aqui, aqui o fardo também de óleo e aqui as compras que vai para a fazenda está aqui, né? isso daqui que vai para lá eu vou ver aqui o preço do caneco eu vou ver o preço do caneco olha, pessoal o caneco o caneco está aí o preço dele foi quer ver? R$ 49,20 tá vendo? e o arroz ó, o arroz aquele fardo que eu mostrei lá foi R$ 177,90 tá vendo? R$ 177,90 o arroz tá vendo? o arroz é esse preço então, pessoal a compra toda foi R$ 1493,20 o valor de toda a compra tá, pessoal? foi R$ 1493,20 então, pessoal esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês aí um pouquinho da nossa compra que foi feita lembrando também que teve compra aí das duas partes das duas casas que é aqui a nossa casa e também lá para a fazenda as compras foram duas aqui para a casa e lá para a fazenda tá? então, pessoal é isso aí e espero que gostem deixa aí nos comentários também é o que está mais caro aí para você tá? se é o óleo se é o arroz o que que é deixa nos comentários algumas coisas aí também sobre compras tá bom? fala tchau, Sara tchau, gente então, pessoal é isso aí o vídeo de hoje foi esse aí falando das compras e o preço então, tá, pessoal um abração para vocês e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto